Olá, meus agentes de viagem queridos, mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube da Urinter. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, aperte o sininho para ser sempre lembrado de um novo vídeo, de um novo conteúdo totalmente para você agente de viagem. E deixe nos comentários aí o seu e-mail, o seu endereço, para que a gente possa enviar para vocês essas apresentações maravilhosas de todos os conteúdos que a gente apresenta aqui no canal do YouTube. E hoje a gente vai falar de um produto totalmente colorido, totalmente para as crianças, né? Eu acho que é um produto, para mim, é uma referência no Nordeste, quando a gente fala aí de divertimento e de alegria para as crianças, que é o Hotel Parques das Fontes. Fica também lá no Ceará, como eu falei para vocês, pelo nome já até entreguei onde ele fica, né? Mas eu vou deixar para que a Thalita, nossa convidada especial, fale um pouquinho desse produto. É a diretora do hotel, toda a parte comercial e venda é com ela e ela vai trazer dicas para você, a agente de viagens que nos acompanha do Brasil inteiro, para que você saiba vender melhor esse produto e atinja o coraçãozinho das crianças aí com esse produto maravilhoso e totalmente colorida para vocês. Thalita, seja bem-vinda, minha amiga, é uma alegria ter você aqui conosco, falando desse produto fantástico, né? Que só pelas cores já me chama atenção. Fique à vontade, é com você, Thalita. Bem, primeiramente eu quero agradecer a Orinta, né? Ao Daniel, que fez esse convite maravilhoso e a todos vocês, agentes de viagens que estão dedicando um pouquinho do tempo de vocês para conhecer o nosso produto, né? Então, assim, de coração eu quero agradecer essa oportunidade. E vamos de Hotel Parque das Fontes, né? Eu sou Thalita Leite, diretora comercial do Hotel Parque das Fontes e do Coliseu Beach Resort. Thalita, aquele outro hotel que fica também na Praia das Fontes, exatamente. Mas para você que ainda não está conseguindo se localizar, né? A Praia das Fontes, que é o nome da praia que a gente está situado, que fica em Beberibe e Beberibe fica no estado do Ceará, né? E onde fica, né? Fica perto de onde, Thalita? De Jericoacoara, do Cubuco, de Canoa Quebrada, né? Do Beach Park. Gente, o Ceará não é dividido em Norte e Sul, ele é dividido em Leste e Oeste. Litoral Oeste é aquele do Cubuco, né? Chega lá, Cubuco, Flecheiras, até chegar em Canoa, até chegar em Jericoacoara. O Litoral Leste é o litoral ao qual nós estamos seridos. O Litoral Leste, ele começa ali com a nossa capital, que é o nosso portão de entrada, Fortaleza, segue por Aquirais, Eusébio, Pindoretama, Cascavel, onde fica a Praia de Águas Belas. Seguimos no nosso município, que é o município de Beberibe, onde a gente encontra a Praia do Morro Branco, muito famosa, a Praia das Fontes, que é a praia que abriga até o Parque das Fontes e o Coliseu Beach Resort, a Praia do Uruaú, Parajuru, a Barra da Sucatinga. Seguindo de Beberibe, a gente está em Aracatim, que abriga Canoa Quebrada, temos Fortim, Capuí e aí termina o Litoral Leste do Estado do Ceará. Mas podem perceber que são praias belíssimas. Todos esses municípios que eu falei pra vocês são ricos em cultura, em meios de hospedagem, em culinária local, né? Beberibe é a terra do caju, do camarão, Águas Belas é a terra da sardinha, nós temos o Icapuí, que é a terra da lagosta, então assim, no Litoral Leste, na Rota das Falésias, tudo isso, gente, a gente chama de Rota das Falésias. Mas, Thalita, por que Rota das Falésias? Tá vendo aqui atrás esse paredão colorido, lindo? Sim, isso é uma falésia. E é por isso que nós chamamos esse Litoral Leste de Rota das Falésias. Então, Beberibe está bem no centro da Rota das Falésias. 68 quilômetros à frente, a gente chega em Canoa Quebrada. Voltando os 60 quilômetros, a gente está no Beach Park. Então, se você quer vir conhecer todas essas praias, se hospedar em um local, nós somos o local maravilhoso, no centro, onde você vai poder curtir tudo isso com muita tranquilidade e com muito lazer. Então, nesse município, a gente tem, além do Coliseu, a gente tem um hotel Parque das Fontes. Hoje eu vou falar de Parque das Fontes pra você. Thalita, mas assim, colorido, esse pato, esse sapo? Exatamente. Gente, o hotel Parque das Fontes, ele é um hotel com all-inclusive. Thalita, como é o all-inclusive? Você viu isso? É um hotel pra família toda? Gente, isso é um hotel pra todos, pra família completa. Do vovô, da vovó, do pai, mãe, do menino e também do seu pet. Porque o hotel Parque das Fontes também é pet friendly. Thalita, eu posso levar o meu animalzinho de estimação? Pode sim. E as regras, tá? Da conduta do animalzinho de estimação, está lá no nosso site. É só observar. Ele tendo uma boa regra, uma boa interação social, ele é muito bem-vindo. Ah, Thalita, mas é só um animalzinho pequeno? Não. Existem animais de médio porte que são muito bem-vindos. Basta que a regra de conduta dele, social, seja boa, esteja lá de acordo com as regras que estão em nosso site. Então, esse hotel é um hotel pra família toda, né? Thalita, o hotel, ele tem um parque aquático? Gente, vocês não têm noção do tamanho do Hotel Parque das Fontes. São 80 mil metros quadrados de área. Então, a gente tá na Praia das Fontes, que é conhecido pelas falésias de áreas coloridas. Thalita, mas é só esse paredão? Gente, se fosse só esse paredão que embeleza o nosso litoral, a nossa faixa de praia já seria um espetáculo exuberante. Mas, além disso, a gente tem fontes de águas naturais que jorram dessas falésias. A gente tem grutas, né? Ao longo também da orla. A mais famosa dela é a Gruta da Mãe d'Água. Ao ladinho, a gente também tem a Vila de Pescadores, que dependendo da hora que você aproveitar essa orla pra caminhar ou pra correr, ou ainda assim, pra curtir o banho de mar, você também pode aproveitar e ver os pescadores chegando com seus pescados. Isso é uma experiência única que você vai viver aqui também, na Rota das Salésias, na Praia das Fontes. Então, nós temos essa praia maravilhosa e nesses 80 mil metros quadrados, tá ali 80 mil metros quadrados. Gente, esses 80 mil metros quadrados de área abrigam 463 acomodações. Só de área de piscina, nós temos duas áreas de piscina. Porque o Hotel Parque das Fontes, ele nasceu até o Praia das Fontes, com 46 chalés. Ele foi aumentando, aumentando, até que ele foi arrendado para um grupo de portugueses e a gente ficou administrando o parque aquático que tinha do lado. Depois eles devolveram, a gente construiu então um hotel com café da manhã do lado, já que esse hotel que estava arrendado era o Inclusive em 2000, em torno de 2000, 2001. Quando eles devolveram o arrendamento pra gente, a gente juntou esses dois hotéis, que ficava exatamente um vizinho ao outro. Quando nós juntamos, nós ficamos com 463 acomodações. Mas lembrando, tal, dois hotéis que se uniram, ficou um hotel só, exatamente. Então, quer dizer que cada setor desse que vocês uniram, ou seja, cada hotel desse que se uniu, tinha recepção, sua área de lazer, sua área de piscina, seu kids' club, exatamente. Então, como foi que ficou? Tudo pegou o nome do último hotel da nossa administração, que ficou Hotel Parque das Fontes, e nós setorizamos o hotel. Então, hoje, o hotel é setorizado. Ele é setor parque e setor Atlantis. Isso que eu vou mostrar pra vocês, ó, todo esse setor aqui à minha volta, tá? Que tem o parque aquático, a descida pra praia, e que tem esse ambiente de acomodações, é que é o setor parque. O setor parque tem a sua recepção, tem sua área de piscinas, que é a área, ou seja, que é o que a gente chama de parque aquático, tem o seu próprio restaurante, tem o seu próprio kids' club, tá? Então, cada setor, e esse aqui é o setor Atlantis, com os chalés, os apartamentos e as suítes, também com sua área de lazer. Essa área de piscinas, próxima ao lago, é a área de lazer do setor Atlantis. Além disso, a gente também tem 18 salões de eventos. Tá lido? Tudo isso no hotel só, tudo isso no hotel só. Mas se eu estiver hospedada no setor parque, eu tenho acesso ao setor Atlantis? Gente, independente do setor que você esteja hospedado, você tem acesso a todo o ambiente. Apenas nós pedimos que você utilize o restaurante do seu setor. Por quê? Pra que não gere aglomerações e filas. Então, você faz as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar no seu restaurante, ou seja, no restaurante que está aberto no seu setor. Olha aí, gente, são quatrocentos. Então, assim, Thalita, me diga aqui uma coisa, 80 mil metros quadrados. Gente, aqui em casa, tá todo mundo esperando com muita expectativa as férias, né? Nós precisamos passar 15 dias em um ambiente gostoso e com muito contato com a natureza, onde as crianças tenham muitas oportunidades e muitas opções de brincadeira. E aí, o Parque das Fontes, eu vou lhe dizer, ele é o hotel perfeito, ele é o hotel ideal, porque as crianças são os nossos grandes clientes. Tudo que a gente pensa no Hotel Parque das Fontes é pensando na alegria e na diversão da criançada. Então, o Hotel Parque das Fontes, ele tem atividades infantis e para adultos e a gente está sempre intercalando, ou seja, a gente está sempre procurando envolver pais e filhos nas atividades. Gente, tem muita novidade, vou falar para vocês, é porque é muita novidade mesmo. Vou falar das acomodações. Vou falar primeiro do setor Atlantis. Thalita, quem é o setor Atlantis? O setor Atlantis, gente, é isso que eu passei para vocês, que compõe as suítes, que eu vou falar agora, depois os chalés e os apartamentos e tem essa área de lazer próximo ao ar. Então, as suítes, elas acomodam até quatro pessoas com até duas crianças de zero a doze anos. É a nossa melhor acomodação, porque é uma acomodação ampla, é uma acomodação vista mar, vista lago, vista capela, vista Deus, vista tudo, tá? Aqui é uma acomodação linda, maravilhosa e muito ampla, com até duas crianças gratuitas. Esses são os chalés, gente. Olha que novidade. O Parque das Fontes, ele tem até três crianças gratuitas de zero a doze anos. Três crianças, Thalita, três crianças. Então, você que resolveu, né, fazer filhos lindos, né, e muitos filhos lindos, você tem três aqui gratuitos de zero a doze anos. E o chalé é um deles. O chalé, ele é composto de varanda, um quarto auxiliar com duas camas de solteiro e o quarto de casal, que tem a cama de casal e uma cama auxiliar, cama de solteiro. E você pode ter uma porta que você consegue individualizar os ambientes, tá? Diferentemente da suíte, que é muito espaçosa, ela tem um aspecto de um lounge, de um ambiente aberto, mas você não consegue a privacidade. Então, você que é mamãe, papai, que tem crianças pequenas, que precisa estar de olho na criançada o tempo todo, eu indico a suíte. Agora, você que os filhos já são maiores, né, e que você precisa do seu momento, do seu ambiente, então a gente tem os chalés que acomodam até cinco pessoas. Além dos chalés maiores, a gente tem os chalés menores, que é o chalé Júnior, que acomoda apenas duas pessoas, não tem gratuidade. Ai, Thalita, mas não dá pra colocar uma criança? Gente, a gente não tem espaço. São chalés super, super agradáveis, ele é ideal pra aquele casal que quer aquele momento, quer aquele ambiente no tamanho certo, na medida certa. Ele é muito gostoso e também tem varanda, ele pode ser vista de mar ou vista jardim, tá? Da mesma forma que os chalés maiores, que podem ser mar, standard e jardim top. Os apartamentos são acomodações pra até três pessoas, ou seja, pra criança até do, ter uma criança gratuita de zero a doze anos de idade. Essas acomodações são os apartamentos que podem ser frente mar e frente jardim também. Thalita, como é a área gastronômica do hotel? Lá no setor Atlantis, a gente tem um restaurante principal, que é o restaurante Caravelas, tá? O restaurante Caravelas, ele tem as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, para os clientes que estão hospedados no setor Atlantis. Temos a cozinha do bebê, temos o salão piquiri, que recebe o nosso chá da tarde, que momentaneamente está no restaurante Caravelas por conta do espaçamento. E temos a área do snack bar, que é uma área maravilhosa. O snack bar, nessa retomada que a gente teve, nós construímos dois pontos eixos de consumo. Nós temos dois bares que servem as bebidas e nós temos um ponto exclusivo para a parte de snacks, que é uma maravilha. Assim, a gente consegue dividir os nossos clientes naquele ambiente de forma muito mais espaçada e muito mais agradável. No setor Atlantis, nós temos também a sala do Wi-Fi. Talita, eu quero relaxar, tô precisando, junto com a família, mas é o seguinte, eu estou em home office, eu vou dedicar uma parte do meu dia para o trabalho e uma parte do dia para o lazer. Nós temos a sala, esse ambiente maravilhoso, que ele foi todo reformado, com janelas, com portas, ele está todo, nós tiramos toda a climatização dele e está um ambiente bem arejado. Então, para os filhos assistirem a aula, para os pais trabalharem, ele é um ambiente super seguro e super agradável, adaptado para você que precisa de Wi-Fi de qualidade. E as nossas áreas de piscina, nós temos duas piscinas adultos e uma em piscina infantil com toboágua, tá? A piscina infantil também, ela é semi-coberta, temos uma quadra de tênis, na realidade, no setor Atlantis e o lago para a pescaria. O lago também passou por diversas reformas, diversas adaptações de melhoria, nós colocamos, inclusive, várias redes de frente para o lago, para que, já que você não é aquele pescador de mão cheia, você prefere ficar deitado na rede, então esse é o ambiente para você. Você pode ficar deitado ou pescando, o lago é o ambiente ideal para todos os nossos clientes. Também temos, lá no setor Atlantis, o nosso salão de jogos, que é o ambiente lá da galera jovem, que gosta de passar tempo juntos, se divertindo, né? No Totó, no Ping Pong, na Sinuca, nos jogos de cartas. Nós temos o nosso Kids Club, que foi totalmente reformado, ele parece uma vila. Dentro do Kids, nós temos, foi uma vila, né? O Kids, ele tem um tema vila, então ele tem a maternidade, ele tem o composto de combustível, ele tem um mercadinho, ele tem um hospital, ele tem a escola, tem um ambiente de pintura, então ficou um ambiente muito agradável. O nosso playground, que também, no momento, não está sendo utilizado, devido aos protocolos, o porão da cachaça, que também é um ambiente que não tem muita ventilação, mas o porão da cachaça, ele funciona geralmente aos finais de semana, de nove horas a meia, a onze horas da noite, ou é meia-noite, então ele tem esse, mas no momento ele também não está funcionando, mas pode aguardar, que a qualquer momento ele pode retomar, tá? O seu uso. Como ele é um um boate, ele é um ambiente bem fechado, então ele é um ambiente que realmente está provisoriamente fechado. Lembrando que o nosso jantar, ele é temático, tá? Então nós temos temas diversificados, como Mamma Mia, que é o jantar de massas, o Almari, que é o jantar com base de frutos do mar, o Brasileirinho, onde a gente tem a culinária de todos os estados brasileiros, o que cada estado tem de melhor, a gente coloca no jantar brasileirinho, o Medicina, que é o jantar oriental, o São João, né? Talita, eu quero ir para o Nordeste, então eu quero comer toda aquela comida que é do Nordeste, que de dar água na boca, então a gente tem sim um dia dedicado para que você possa se deliciar com a culinária nordestina. Temos o Boteco do Parque, que é aquele churrasco maravilhoso, que a gente come lá na área da piscina do setor Atlantis, o Andale Mexicano, que é o nosso jantar mexicano, e a Cozinha ao Vivo. Todos os jantares, tá, gente? Ele, se a Cozinha ao Vivo estiver podendo funcionar, ele vai ter uma atração de comida feita na hora, dentro de acordo com o tema, né? Então, você vai ter ou uma massa feita na hora, ou um baião de três preparado na hora para você, ou você vai ter um taco mexicano feito na hora, ou um yakisoba, então aproveite, porque é um jantar muito apetitoso, muito delicioso, e que, assim, os nossos clientes geralmente adoram o jantar do Hotel Parque das Fontes. E vamos para o setor parque. Lá no setor parque eu tenho uma categoria, que é o apartamento térreo ou superior. Ele tem a mesma, ele é equivalente ao apartamento jardim ou apartamento mar do setor Atlantis, tá? Então, ele é para até três pessoas, sendo até uma criança gratuita de 0 a 12 anos de idade. São 211 acomodações entre térreo e superior. Todo no tijolinho rústico, com varanda, é um ambiente também bem agradável. A área gastronômica do Hotel Parque das Fontes é o restaurante Verdes Mares. Então, lá no restaurante Verdes Mares, eu tenho as principais refeições para os clientes que estão hospedados no setor parque. Café da manhã, almoço e jantar, tá? Talita, e o chá da tarde, onde é servido? O chá da tarde, ele é servido lá no restaurante Caravelas. Mas por quê? Porque no momento do chá da tarde, que acontece entre quatro, quatro horas e cinco e cinco horas da tarde, cinco e meia, esse momento é o momento que os nossos, nossa área de petisco do setor Atlantis também está aberta. Então, não há necessidade da abertura de dois pontos de consumo. Então, é um ambiente bem, observe que é um ambiente bem vetilado, bem agradável, bem rústico, com bem, com a tematização bem nordestina, né? Observe que todas as nossas decorações aqui, ele é inspirado realmente no artesanato local. O nosso setor parque. Então, o parque aquático, ele também tem uma área gastronômica, que é do parque aquático, que é o bar do Zezito e o buffet do Zezito. Então, lá a gente vai ter todo o serviço de alimentos na parte de petiscos e a parte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas para as pessoas que estão no setor do parque aquático. E o nosso parque aquático? O nosso parque aquático é o parque aquático para a criançada, para os pais. Gente, essa piscina é maravilhosa, é um espelho d'água. Então, crianças pequenininhas de dois anos, os pais podem entrar sem medo, é uma área super segura. Observe que são brinquedos infantis molhados, a criançada adora. Além disso, nós temos os toboáguas, a piscina circular e a grande novidade que veio, que foi a Ilha do Pirata. A Ilha do Pirata é a área interna da piscina circular. Nós colocamos duas pontes para que os clientes tivessem acesso e assim a gente conseguisse colocar o nosso cliente, assim, espalhado por todo aquele espaço, que é um espaço muito agradável, maravilhoso e que os clientes amam passar o dia ali. O parque aquático, gente, ele só fecha terça-feira para manutenção e ele abre às nove horas. Abre nove e encerra às dezesseis. Quando é dez horas, a gente inicia o serviço de alimentos e bebidas do parque aquático e encerra às dezesseis, junto com o parque aquático. Quando a gente encerra, o petisco do setor Atlantis, que abre às dez horas também, ele só vai encerrar às vinte e uma horas. Então, todo esse período, quando encerra o parque aquático, a gente tem o setor Atlantis com serviço de alimentos e bebidas na parte de petisco. No setor parque, a gente tem a Pet Island. Então, o seu pet, ele é muito bem-vindo e a gente tem um espaço especialmente feito para ele. Ele é um espaço com brincadeiras, com playground, que você também pode dar o banho do seu pet ali, caso você queira. Então, ele é um espaço muito gostoso e ele é todo circulado também por um pequeno lado. Então, se você tem filho pequeno, né? Ai, eu tenho um receio, não se preocupe, que é aquela área bem segura e dedicada para os pets. Nós temos o playground também na área do setor Atlantis, uma quadra poliesportiva toda reformada e a loja de conveniência. Além disso, nós temos também uma fazendinha. Ai, Thalita, eu já sabia, né? 80 mil metros quadrados não poderia faltar, né? Além de natureza, além dessas falésias, além de toda essa parte de plantas arborizado, os animais também são imprescindíveis. São. O seu pet é bem-vindo e aqui a nossa fazendinha também tem animais maravilhosos. Aqui você vai poder dar milho para as galinhas, aqui você vai para fazer o passeio de charrete, aqui nós temos o mini arborismo. Ou seja, é um ambiente integrado, maravilhoso, além do arco e flecha, que fica do ladinho da fazendinha para que adultos e crianças possam também se divertir nesse espaço muito agradável. Gente, o que foi que aconteceu? Nós temos, naquela área que eu mostrei para vocês, do setor parque, os quartos eles ficam em formato de O. E no meio deles a gente tem um grande gramado. E nesse grande gramado a gente dedicou esse espaço para várias atividades de lazer ao ar livre. Então a gente construiu oito pistas de mini golfe, a gente tem o playground, nós construímos também, lá a gente faz diversos circuitos aquáticos com brincadeiras para a criançada, muito bacana. E lá também acontece o que? O cineminha ao ar livre. Lá a gente dá esteira para os clientes, você fica, deita junto com o seu marido, seus filhos e você também vai assistir um filme num ambiente maravilhoso ao ar livre. E não só isso não, tá? Nesse ambiente também a gente tem a baladinha e também tem o justi dance. Então esse gramado maravilhoso, ele é muito bem aproveitado. Sem falar que, né? A gente também construiu um lounge com redes, mesas, cadeiras, para que papais e mamães também possam aproveitar junto com seus filhos de todo aquele espaço maravilhoso. O nosso salão de eventos, que é salão, lá eu tenho 18 salões, como eu falei para vocês, de eventos. E o meu maior salão é para 1.500 pessoas, mas eu tenho um salão para 1.500, 300, 200, 50, 100. Então assim, todo tipo de evento a gente também realiza no Hotel Parque das Funtas, tá? Vou passar um vídeo para vocês mostrando um pouquinho também do Hotel Parque das Funtas. Música E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, quero agradecer o tempo de vocês, Aurinta e Daniel e todos vocês para conhecer um pouquinho do nosso produto e sigo à disposição para dúvidas, para tirar dúvidas, para sugestões, para contar um pouquinho do nosso diferencial também. Estou à disposição de todos vocês. Então, vou aproveitar. Já que você falou em dúvida, obrigado. Muito legal. Como o produto mudou, né? O legal é essa história que você contou também, desde os portugueses, depois da junção dos hotéis, que estão divididos em dois setores, né? O setor Atlantis e aí você também tem o setor Parque. Eu acho que isso é bem legal para a gente de viagens entender quais são os diferenciais aí que tem. Sendo que no Atlantis você tem mais acomodações, mais tipos de acomodações. Isso, acho que é muito legal. E é lá no setor Atlantis, para mim, aqui, que você consegue comportar até três crianças grátis devido às acomodações sérias um pouco maiores, né? Acho que é importante você só reforçar isso e o setor Parque, que você tem uma única acomodação. Quer falar um pouquinho mais, só para a gente deixar registrado para todos os nossos agentes aqui que estão nos acompanhando? Com certeza, Dani. Você tocou num ponto muito importante mesmo. O setor Parque, ele tem apenas um tipo de acomodação, que é o apartamento Parque, que ele pode ser terra e superior e ele acomoda no máximo três pessoas. Eu tenho 211 acomodações assim, tá? Ou seja, lá eu tenho até uma criança gratuita de 0 a 12 anos de idade. O setor Atlantis é aquele setor que eu tenho vários tipos de categorias. Eu tenho uma suíte mar, que acomoda até duas crianças de 0 a 12 anos e ela é uma acomodação frente mar. Eu tenho uns chalés que acomodam até cinco pessoas, podendo ser até três crianças gratuitas de 0 a 12 anos, que são chalés grandes. Ele pode ser standard, jardim top e mar. Então, Thalita, eu quero um frente mar para cinco pessoas. Eu tenho essa opção. Thalita, eu vou ficar num jardim, mas eu não quero que fique muito distante de tudo. A gente tem um jardim top. O standard, ele já fica mais no final da rua. Ele já vai ficar um pouquinho mais distante, ou seja, são 80 mil metros quadrados de área. Mas ele tem exatamente a mesma configuração. Ele é a mesma acomodação, só muda a localização. E lá também eu tenho acomodações muito aconchegantes, que são os chalés júnior. Pode também ser frente mar e frente jardim. Eu digo para casal. Casal novo, casal da melhor idade, que quer aproveitar aquele espaço a dois, com muito romantismo. Eles são muito aconchegantes. Então, a gente tem também. Não tem gratuidade nessa acomodação. E a gente tem os apartamentos, que pode ser frente jardim, frente mar. Essa acomodação é para até três pessoas e uma criança gratuita de 0 a 12 anos. E essa acomodação, lembrando, ela é equivalente. Equivalente. Equivalente que está lida em tudo. Em preço, igual fisicamente, a estrutura lá, as acomodações do setor parque. Então, elas são equivalentes. Quando a gente vende, Dani, vale ressaltar que vai estar assim, chalé jardim barra parque. Então, ele pode ir tanto no seu jardim como vai ser no parque. Vai depender da disponibilidade do hotel. Se o agente de viagem falar, não, meu cliente quer ficar no jardim, é bom ressaltar isso no ato da reserva. Ou, então, o cliente fazer uma ligação e nos falar que a gente vai falar da disponibilidade. Talita, o que é bom nessa acomodação? É do lado da área de lazer do setor Atlantis. Então, tem muita gente que gosta. Não, eu quero apartamento jardim, ou apartamento lá, porque ele é do lado da área de lazer do setor Atlantis. Tem gente que fala, ah, eu quero ficar lá no setor parque. Por quê? Porque o meu filho passa o dia, ele vai e volta para o parque aquático quantas vezes ele quer. Ele já é grandinho, já tem 10, 12 anos, e eu deixo ele livre, então fica próximo do quarto e querem ficar lá. Ah, é próximo do cinema, ao ar livre, à noite, eu gosto de ficar no gramado. Então, assim, lá, todo lugar que você ficar hospedado, Dani, vale ressaltar que você sempre vai estar perto de alguns lugares e longe de outros. Se você falar assim, Talita, eu quero um apartamento que fique perto de tudo. Não existe, tá? Esse perto de tudo não existe, porque, gente, lá são 80 mil metros quadrados de área. Muitos hotéis falam, dizem assim, esse hotel devia se chamar Vila Parque das Fontes, porque, gente, aqui é uma vila, tem tudo, né? Tem até igreja. Gente, acontece missa todo sábado, 5 horas da tarde, para você ter uma ideia, tá? Então, assim, para você ver como tem de tudo. As pessoas não saem nem para comer, ele é um all inclusive. Que vai de 7 da manhã até as 22 horas. Ou seja, você tem serviço de alimento sempre nesse horário, sempre tem um ponto de consumo aberto para você. Então, assim, e além de que tem as atividades nessas áreas ao ar livre, Dani, cabe ressaltar, nesses quiosques, nos gramados, também acontece grande parte das atrações infantis e dos adultos. Eu falo infantil porque os meninos amam a oficina de slime, amam fazer e comer o brigadeiro, oferecer para o pai, amam fazer pizza. Então, gente, isso é muito gostoso, né? O filho faz a pizza com todo carinho e fala, pai, prova, come, né? E o pai, hum, delícia. Então, assim, essa interação é muito legal, é descontraída. São esses momentos que a gente quer proporcionar para as famílias, que são momentos de interação. Então, às vezes, um pai e o filho nunca fizeram, né? Um brigadeiro juntos, nunca conseguiram fazer algo juntos e, naquele momento, eles conseguem. Então, assim, é um ambiente realmente maravilhoso e que sempre, eu tenho certeza, vai ter uma acomodação que é a cara da sua família. E, assim, importante também falar, Baby Copa, com certeza, tem, já que é o hotel das crianças, né? Eu acho que vale a pena falar muito isso. E para onde você indica? Qual aula que é melhor para ficar para quem está com crianças menores aí? Olha, Dani, você me pegou. Olha, gente, eu nem deveria falar isso, né? Baby Copa tem, são duas, cada setor tem sua Baby Copa, tá? Você precisa só, caso você queira, legumes, frutas, leite, massa, a gente fornece, não tem problema nenhum, basta você solicitar no restaurante que a gente faz a entrega. É, o Dani me perguntou, né? Qual é que você, qual é que você indica? Gente, assim, em termos, a suíte, má, ela é esplêndida, né? Ele é aquele, sabe aquele ambiente que você entra, que você tem aquela sensação de espaço? Eu amo. Amo a suíte. E a vista é, assim, é perfeita. Não existe vista mais linda, na minha opinião, porque ela realmente pega as falésias, com a capela na ponta, é lindo, embaixo das falésias tem um lago e, atrás de tudo isso, o céu e o mar. Então, assim, é uma vista, pra mim, a mais linda de todas. Agora, os meus filhos, né? Gente, existem uns apartamentos conjugados no setor parque. E, quando eu vou, eu geralmente vou a trabalho. E a minha mãe vai comigo, ela me acompanha, ela olha meus filhos. Gente, vocês não têm ideia. Meus filhos levam bicicleta, porque toda aquela área que circula o setor parque, ele é um pista de cooper, Dani. Só que os meninos andam de bicicleta ali. Então, eles levam, eles querem ficar no setor parque, viu? Por quê? Porque eles saem correndo pro parque aquático, eles assistem um filminho, eles só saem da varanda e vão assistir o filme ao ar livre. A minha mãe ama, porque tem uma rede e ela fica lá deitada, enquanto eles estão rodando de bicicleta, ela consegue visualizá-los, né? Além de que lá também tem o playground e tem as pistas de mini-golf. Então, assim, eles amam o setor parque. Agora, em termos de acomodação, eu amo a suíte mar. Gente, é tão difícil, porque vai depender. Sinceramente, vai depender da idade da sua criança, do que ela gosta de fazer. Ao mesmo tempo, eu vou ser bem sincero, as pessoas de melhor idade, eles gostam de ficar ou no chalé mar, ou no jardim top. Por que eles gostam? Porque são as acomodações mais centrais, entre a recepção, o restaurante e a área de lazer de interesse deles, que é a do setor Atlantis. Então, é a área central. Então, quem é da melhor idade, geralmente eles gostam de ficar nessas acomodações. É assim, eu não sei. Eu tenho tantas dúvidas, porque, assim, cada uma... E eu amo assim, eu fico em todas. Cada uma tem a sua peculiaridade, que diz, olha, fica lá que você vai gostar. Mas se a gente estivesse nos acompanhando aqui, através do canal do YouTube, pega essas dicas dos apartamentos, das localizações, do conjugadinho que tem lá no setor parque também. Então, dá para conjugar apartamento. Então, tem bastante coisa bacana. Sempre lembrando que a gente está vivendo esse momento aí, com todos os protocolos de segurança, com todo o espaçamento. A Thalita colocou aqui tudo como funciona normalmente, como tudo está normando. E sempre tem alguma alteração na programação, que faz parte de qualquer grande resort, mas sempre preservando o bem do cliente. Isso que é bem legal. O cliente sempre levando ali a sua vantagem, curtindo suas férias da melhor forma possível. Tá, uma coisa que me chamou bastante atenção, a gente falou dos 80 mil metros quadrados, né? Que é muito grande, né? As três crianças grátis até os 12 anos, eu acho um grande diferencial. O home office, que para mim hoje é uma realidade que veio para ficar. Então, muitas empresas estão se adaptando. Então, você tem uma boa internet, como uma home house, um espaço para a internet, para que as pessoas possam trabalhar e ter a comodidade para vivenciar com a família, com essa integração. Eu achei um grande diferencial. Então, fica uma dica para você, agência de viagens, explorar esse segmento também do home office num hotel lá no Ceará, com uma boa internet, que o cliente não vai ter uma dificuldade. E além de poder, a família dele poder usufruir, curtir também, centenas de promoções que nós temos aí para as baixas temporadas e promoções afim. Então, achei isso muito, muito legal. E lembrando que está apenas 85 quilômetros de Fortaleza, na Praia das Fontes, em Beberibe ali. Você leva de uma hora e dez, uma hora e vinte para chegar. E é um produto que nem vocês viram, com parque aquático. Fantástico. Otá, para a gente terminar aqui, o parque aquático, ele é indicado para que idade, faixa etária de idade das crianças? Olha, o parque aquático, ele é ideal para todas as idades. Por quê, Thalita? Porque eu tenho aquele espelho de brinquedos molhados que os bebês aproveitam bastante, tá? Bebês de um ano, né? Bebês de dois anos. Aquele espelho d'água, ele é só um filete realmente de água. Ele não tem profundidade. Então, assim, os bebês amam. A gente tem toboáguas para crianças de até nove anos, quatro até nove anos. Então, eles aproveitam muito porque eles caem justamente numa piscina que ela é coberta. Ou seja, é uma piscina que não pega sol e os pais gostam, porque são piscinas que ficam na sombra. Mesmo aquelas crianças que passam o dia no sol, o pai sabe que ali está protegido do sol também. Além disso, tem uma piscina circular maravilhosa que os adultos amam. Por quê? E a criançada também. Porque é aquela piscina agradável que você fica rodando, rodando, você fica relaxando também. E a gente construiu também uns arcos que a água vem dentro desses arcos. Então, vai ter um determinado momento que você vai curtir muito. E pais com filhos gostam muito de curtir isso. E também tem um toboáguas de adultos. Por isso, aquela rampa maior que eu mostrei para vocês, gente, aquilo ali se diverte mãe, pai, criança, desce todo mundo, adulto volta a ser criança. Então, no Parque da Sontes, o ideal é porque geralmente os pais vão pelas crianças e os pais também voltam a ser um pouco criança quando eles estão ali. Então, realmente é maravilhoso. Todas as idades, viu, Dani? Todas as idades curtir. Além disso, a gente tem uma piscina de biribol, que é uma piscina de vôlei aquático. Então, quem é jovem, que vai com a turma, também a consegue aproveitar. E uma piscina semiolímpica, que é uma piscina enorme, tá? Onde a gente faz várias atividades recreativas. Onde a gente faz hidroginástica, mas não só isso. Várias atividades de canas aquáticas que a gente utiliza das mais variadas. Onde a gente joga peças, né? Tampinhas de garrafa, onde a criançada tem que procurar se reparar por cor. Onde tem campeonato de natação em cima do EVA. Ah, é muito engraçado. Então, assim, a gente tem uma piscina também dedicada para isso. Então, é por isso que eu te falo. Além de música ao vivo, né? Que tem... Os adultos amam, gostam também dessa descontração. Quando está permitido, obviamente. Então, assim, o parque aquático, eu lhe falo, é para todas as idades. Até o da melhor idade, que faz a hidroginástica, que gosta de aproveitar também essa piscina maior. O setor Atlantis, Dani, quando você for, você vai observar. De 10 horas da manhã até 16, o parque aquático tem gente. Sempre está bem movimentado. O setor Atlantis tem gente. Mas quando o parque aquático fecha, o setor Atlantis, ele começa a ficar bem movimentado. E o interessante é que a gente dá de bom ônibus. Gente, não é regra. Mas, às vezes, dependendo da nossa ocupação e a gente vendo da alegria dos nossos clientes, às vezes a gente prorroga o parque aquático até às 17 horas. Mas, gente, isso não é via de regra. Estou falando aqui. Mas, quando assim, quando está bem movimentado, a gente prefere estender um pouquinho mais para que a família consiga aproveitar mais também o parque aquático. E lembrando que é um parque aquático que é um ao inclusive também. Está incluso comidinhas ali também, com a facilidade também, né, Thalita? Acho que isso é importante falar. Tem um horário de funcionamento, mas também está incluso ali alguns petiscos ali para você poder realizar no parque, né? Exato. Por quê? Muitas crianças gostam do parque aquático, né? Na realidade, o parque aquático ele é muito atrativo para a criançada. Então, a gente abre 11 horas. Quando a gente abre 11 horas com o serviço de alimentos e bebidas, lá naquele buffet que é de petisco, mas a gente sempre tem, Dani, sempre tem um feijão, sempre tem um arroz, sempre tem uma proteína. Batata frita nunca falta em lugar nenhum. Por quê? Porque a criançada come cedo, a gente dá uma atenção para ela, porque ela não quer se cair da piscina, né? Ela não quer se ausentar muito. E até o restaurante. Então, a gente coloca tudo isso para que o pai consiga também ter esse momento e consiga aliar essa parte da alimentação sem ausentar tanto a criança daquele momento de lazer que ela está aproveitando tanto. Muito legal. E lembrando que somente às terças-feiras o parque é fechado para manutenção preventiva do parque, que normalmente isso acontece em qualquer lugar. Ah, está muito legal. Eu gostei muito desse nosso bate-papo. Eu deveria chamar hotel Parque das Fontes das Crianças, né? Porque é um hotel direcionado totalmente por ser colorido pelo parque aquático para criança, né? Deveria mudar aí, né? Deveria ser das crianças. Porque é as crianças que levam o pai até o produto, né? Verdade. Hotel Parque das Crianças. Daí, eu já vou sugerir, viu? Mas é verdade. São os meus grandes clientes, né? Quando os pais, assim, não, meus grandes clientes é a criançada. Pode ter certeza. Eu vou até ressaltar, Dani, porque quando eu vou trabalhar no operacional, eu fico escalada para o nosso outro produto, que é o Coliseu Beach Resort. O Parque das Fontes, eu já tenho uma quantidade maior de gestores, até pelo tamanho, né? 463 acomodações no parque e 166 no Coliseu. Então, quando eu vou, eu sou escalada para o Coliseu. E, às vezes, a gente está dirigindo, eu vou com os meus filhos. E eles falam, mãe, a gente vai ficar onde? Aí, eu, a gente vai ficar no Coliseu. Ah, não, mãe, no Coliseu, não, mãe. Eu quero no Parque das Fontes. Eu, não. Os dois são maravilhosos. Olha para você. Fala baixo, né? Então, assim, para você, como você perguntou, e aí, indica qual? Um ou outro. É complicado. Tem pais que amam o Coliseu pelo serviço do All Inclusive de lá, de ter bebidas em lata, ter bebidas alcoólicas importadas. A criançada já é atraída, realmente, por aquele parque aquático maravilhoso e por uma gama de atividades que é direcionada para elas. Mas eu quero lhe dizer, a gente de viagem, que eu tenho certeza que você tem clientes para os nossos dois produtos. E, com certeza, clientes que vão se apaixonar por cada um deles. Muito legal. Obrigado, de coração, por ter participado, pelo seu tempo, ainda de falar um pouquinho desse produto fantástico, que é o Hotel Parque das Fontes. E, quem não assistiu também, estamos aqui no canal do YouTube também sobre o Coliseu. Então, corre lá e veja também o vídeo sobre o Hotel Coliseu, que está fantástico, com várias dicas importantíssimas do produto, que você vai se apaixonar. Está muito obrigado aí, viu? Quer deixar alguma mensagem para os agentes? Fica à vontade. Sim, eu quero agradecer aqui à Oriente, né, pela oportunidade, por abrir esse espaço maravilhoso. E fica aí gravado para você, a gente de viagem, no canal do YouTube da Oriente, ao Dani, que me fez o convite, e a vocês, que dedicaram aí esse tempo de me escutar. Desde já, agradeço demais a atenção e, precisando, eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada e que eu possa retribuir toda essa atenção a todos vocês, de alguma forma. Tá, gratidão. Obrigado mesmo, de coração. E você, a gente de viagens, que está nos acompanhando aqui através do canal do YouTube. Meu muito obrigado. Sem vocês, nós não somos nada. e aperte o sininho, dê um curtir, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários aí o seu e-mail para que a gente possa enviar para você essa apresentação maravilhosa para que você tenha do Hotel Parque das Fontes. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.